Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Moacir e hoje nós vamos falar sobre intervalo de exercício e velocidade de movimento. Vou trazer para vocês hoje a relação de GH, hormônio de crescimento, relacionado ao exercício físico. O GH que é um hormônio extremamente importante para o crescimento ósseo, para o crescimento cartilaginoso e também para o crescimento muscular. Existe relação? Sim, existe relação e vai depender das variáveis que você utiliza no médico do exercício físico. O GH, por exemplo, ele auxilia uma via muito importante que é a via de IGF-1. Essa, por sua vez, está relacionada com a síntese proteica, ou seja, com o crescimento muscular. Ainda, o GH estimula a utilização de gordura durante o exercício físico, isso é muito importante. Ou seja, quanto mais GH, mais utilização de gordura. Então, o GH serve tanto para o crescimento muscular como a redução de gordura corporal. Olha só que interessante esse artigo que vocês estão vendo aí. Efeito do intervalo de recuperação entre séries de exercícios resistidos no hormônio de crescimento em mulheres jovens. O que esses autores fizeram? Selecionaram 12 mulheres saudáveis e treinadas com idade média de 26 anos. E essas mulheres fizeram 4 exercícios físicos para membros inferiores, utilizando intervalos de 30 segundos, 60 segundos e 120 segundos entre as séries, para comparar a liberação de GH entre esses intervalos. Os exercícios que foram utilizados, vocês estão vendo aí, exercícios monoarticulares e multiarticulares, cadeira flexora, o leg press, o agachamento e a cadeira extensora. Exercícios monoarticulares e multiarticulares estimulando todo o quadríceps. Olha só esse gráfico. Em relação à liberação de GH, parece que a liberação aconteceu maior em 30 e 60 segundos. Mas olha só que interessante. O intervalo de 2 minutos entre as séries não teve nenhuma liberação de GH estatisticamente falando. Agora, olha só o intervalo de 30 segundos. A partir do quinto minuto depois do exercício, até 30 minutos depois do exercício, o intervalo de 30 segundos foi mais benéfico para a liberação desse hormônio. Ou seja, uma janela importante para a síntese proteica. Intervalos mais curtos entre as séries. Quando falamos sobre velocidade de movimento, esse artigo publicado em 2014, fala sobre a velocidade da fase excêntrica do movimento. Então o que eles fizeram? Selecionaram 16 homens saudáveis e eles dividiram em dois grupos. Um grupo fez um movimento rápido e o outro grupo fez um movimento mais lento. O protocolo de exercícios foi 4 séries de 8 repetições, 70% de intensidade. O intervalo foi de 2 minutos entre as séries. E eles fizeram o seguinte, controlaram a velocidade excêntrica do movimento. O que é velocidade excêntrica? Velocidade onde o músculo se estende. O grupo que fez velocidade lenta demorou 3 segundos para estender. Enquanto o grupo que fez velocidade rápida foi de 0,5 segundos. Ou seja, meio segundo. O exercício foi esse que vocês estão vendo aí. O supino reto com barra. Ou seja, o grupo que fez a velocidade lenta demorou 3 segundos para descer a barra até o peito. Enquanto o grupo que fez a velocidade rápida demorou apenas meio segundo. O que é muito comum a gente encontrar hoje nas academias, né? As pessoas fazendo o exercício de forma muito rápida. E olha só esse gráfico que interessante. Em relação à liberação de GH, o grupo que fez a velocidade mais lenta, ou seja, que demorou 3 segundos para executar o movimento, teve uma liberação de GH 15 minutos após o exercício. Muito maior comparado ao repouso. E comparado ao grupo também que fez muito rápido. A história é qual que é, então? É fazer os exercícios devagar e os intervalos mais rápidos. Ou seja, você precisa de um profissional de educação física para controlar bem essas variáveis para você. Aquele negócio de demorar muito para recomeçar a série, para fazer a segunda, terceira, quarta série, ou a série que o professor te prescreveu, não funciona. O negócio é eficiência no intervalo e eficiência no movimento. Ok? Bom, se você gostou, dê um like nesse vídeo. Isso ajuda muito a divulgação desse vídeo. Se você gostou mais ainda, então, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de profissão. E é claro, não se esqueça de inscrever no canal. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Um abraço e até o próximo vídeo.